Boa tarde, galerinha. Começando aí mais um vídeo novo no canal. Olha onde que eu estou, olha que altura. Olha lá, morro da Tirol, pra cá na freguesia, aqui pra cá que tem a serra, né? Olha lá, olha lá. Então, galerinha, hoje a gente vai buscar meu pai, galerinha. Meu pai tá chegando aqui no rio, entendeu? Eu vou tá saindo já, já é quase o meu horário de saída já, beleza? Eu vou bater meu ponto, vou tomar um banho e pôr a conversa mais um pouquinho, beleza? Só vim aqui só pra iniciar esse vídeo mesmo, tá bom? Daqui a pouco nós conversamos, olha que da hora, ó, ó. Vai vendo, vai vendo. Nossa, o sol tá torrando, hein? Dá mais uma, dá mais uma voltinha aqui pra vocês poderem ver, ó. Tá bom, então, galerinha. Depois nós estamos aqui dentro, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Tá bom, tá aí, galerinha aí, ó. Fim de expediente. Tô indo lá pra onde eu falei, né? Acabei de falar pra onde eu ia. Ó, amor e soca, amor e soca. Então, aí eu vou lá buscar meu pai, galerinha. Rando a viária, vou esperar o ônibus aqui, beleza? Muito empolgado pra ver meu pai, entendeu? Mas é isso, galerinha. É isso, galerinha. Quando chegar lá, mais uma vez, eu volto com vocês. Parece que tá com um pouquinho de tempo e mostro com vocês. Vou mostrar o quê? Ah, vou mostrar alguma coisa pra vocês, né, galerinha? Daqui a pouco eu volto com vocês de novo aí. Não, não, vamos segurar um pouquinho, né? Vamos conversar mais um pouquinho, né? Então, galerinha, deixa eu também, já quero agradecer a todos vocês. 116 inscritos, galera. São, é muita gente. São 116 pessoas. Tudo isso não cabe na minha casa. Gente, eu tô indo pra trás, pra ver se tá vindo ônibus, tá? Que eu vou pegar um ônibus ali. Então, galerinha, são 116 pessoas. Não cabe na minha casa. Tanta gente. Delijão, agradeço todos vocês aí, ó. Peço também pra vocês deixarem aquele like, beleza? Compartilhar aí, ó, pro pessoal. Comentar, bota nos comentários, fala alguma coisa, galera. Vamos conversar, beleza, galera? Então, eu tô chegando aqui no ponto aqui. Depois a gente troca mais ideia, beleza? Tamo junto. Até daqui a pouco, aqui, ó. Valeu, galerinha, beleza? Ontem eu parei o vídeo e não continuei, mas, ó, tamo aqui, hoje aqui, eu tô com meu pai aí, ó. E aí, pai, beleza? Sim. Nossa, vai ver a minha cara aqui. Então, galerinha, eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas não deixe acompanhar, tá? Vou fingir o próximo vídeo. Já vai tá aqui, não é, tá aqui, não é, vai tá não. Já tá na praia. Olha lá. Vou terminar por aqui, porque... Porque eu quero. Vou começar outro vídeo, beleza? Aí quando eu for depois, vocês acompanham o vídeo. Eu vou deixar, de você deixar aquele like, acompanhando o canal, beleza? É nóis, eu vou jogar um abraço, ó. Tchau.